E aí, pessoal, também aqui é o Gustavo Henrique, seu dia aqui, mostrando vocês um jogo que teve no torneio Roche Open 11, qual teve uma baita premiação e foi um... Só jogaço, viu? Então vamos conferir o jogo, né? Vamos lá, pessoal, mas antes, não se esqueça, hein? Compartilhe, dê like, tudo aquilo ali pra ajudar o canal a crescer e bora crescer. Bora ver o vídeo, pessoal. Aqui você tem um comentário na live. E aí, gente, na lá, muito obrigado, vamos aqui, e vamos lá pro jogo que tá rolando. Olha, sete, né? Sete, um, um. Legal, cara, começar com o A0 pro Nenoxo, cara. Jogou bem o bicho, hein? Vamos lá. Aqui em cima, representando o clã Supera, nosso jogador. Esse é ele, Super... Eu não sei o que significa Supera, não, mas tudo bem. Aqui é o nosso jogador da Eximus, ele é o... Nenoxo, que faz live, hein, rapaz? Quem quiser seguir ele no canal, aí sigam ele para ver lives bem maneiras de estar criado. Esse cara é o Nenoxo, um cara bem simpático. Eu gostei dele, viu na live dele, eu gostei dele. O TCL nem se diga, né? O TCL é um dos caras da antiga. O TCL nem se diga um dos caras das antigas, que... Tá no cerário de StarCraft II há um tempão aí. E tá me dando bem, viu, cara? Vamos ver como é que vai ser. De caminho, acho que o TCL tem pegado um pouco, mas... O Nenoxo, né, lutou bastante para chegar até aqui. Deixa eu pegar aqui na tabela. Ó, foi o caminho do Nenoxo que eu não sei de cabeça agora. O Nenoxo que foi pelo... Oh, caramba. Passou pelo Andréas. Manteiga. Caraca, saladão. Aqui de bengala. É isso. A gente pegar basicamente isso aqui. Mas o importante também é o ataque do Nenoxo que tá vindo, hein? Mais Agneldius. Puts, e eu vou fazer a alma do jogador do TCL ficando pronto agora. Mas vamos ver como essa esperteza do TCL que já tá fazendo o seu... Salagata espinhosa. Tô curioso, velho, porque ele não fez por first. A defesa natural contra isso... Eita, meu! Tato bomba por parte do... Ai, que explosão! Doeu! Doeu em mim essa explosão. E... Mas ele vai ter que reagir. Puta, três foi muito pra matar aquilo ali, mas beleza, né? Eu acho que sobrou dois vivos. Vai tentando lidar e não pode deixar ficar pronto aquela lagarta espinhosa. Como é que vai ser? Hum, o dragão ficou vivo, hein? O dragão ficou vivo com 16 vidas. Olha. E aqui, o que vai saindo atacando é aquela saísa. Olha ali como é que vai ser. Pô, explosão! Pai dando muitos sanguinhos, hein? E perdeu sete trabalhadores nessa brincadeira. Prodor do TCL. Mas como é que vai ser? Rapaz, de luxo tá agressivo. Fácil, hein? Início tá bem agressivo, hein? Olha lá, de início o TCL se defendeu bem. O problema é que mais parte do país tá vindo. Vamos ver como é que vai ser a defesa do TCL, hein? Como é que vai ser? O que vai ser a defesa do TCL? Possuou ali aquela explosão, né? Quando que explodir aquela rainha foi bom. E umas quatro joguinhos caíram. E vamos ver como é que vai ser? Dos tato-bombas. Isso aí. Chegou, explodiu. Olha ali o Asus avançando, ele tá tomando avançando ali. Paz, nesse jogo, tá sendo bom pro TCL. Porque... Não conseguiu salvar aquela rainha? Não conseguiu. Porque ele tá se defendendo muito bem do oponente. O oponente tá gastando muito esforço pra fazer isso aí. Contra o TCL tá de duas pazes já. E uma coisa que ajuda o TCL é que... Jogo de duas bases. Tá, duas bases contra uma base. E a base é o que faz as tropas. Então, o TCL com o tempo... Só que você vai ter mais tropas e mais coisas que o seu oponente. Por causa disso. Bem, vamos ver como é que vai ser. Quem vai se dar melhor. Mas isso já decode em separadores, hein? TCL9 contra 13. Pegando a diferença. Tentando adentrar. Vamos ver como é que vai ser. Olha a rainha tá entrando em ação ali. Porque eu vi. Estátua bomba tão explodindo ou qualquer coisa que vai pra frente. Separou os trabalhadores, hein? Que esperto, TCL9. TCL9. Olha o que esperto. TCL9 fez o que? Chegou a rainha pra defender. Vamos lá. Análise de jogo com o Gustavo Loco. O que o TCL9 fez? Ele separou os trabalhadores. Porque o ataque de dano em área assim não fez efeito zero. Pode jogar. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook. E sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!